Olá, galerinha da primeira série do Goiás Tech. Aqui é a professora Joaneide Xavier, a sua professora de língua portuguesa. Bem, na nossa aula de ontem, nós vimos o quê? Nós vimos sobre a reportagem de divulgação científica. E eu coloquei algumas atividades para vocês. E hoje, nós vamos começar a nossa aula desenvolvendo essas atividades. Na tela comigo. Então, agora nós estamos falando do gênero reportagem de divulgação científica. Que seria a nossa parte 2, então. E aí, nós vamos, então, para a correção da atividade. Bem, olha só. Comigo na tela, eu vou corrigir e comentar com vocês as atividades que vocês, então, fizeram, não é? Você vai falar, Joaneide, mas você já começa a dar 2 e a 1. Ah, você se lembra da 1. A 1, na nossa aula de ontem, nós trabalhamos a leitura de uma imagem. Lembram disso? Pois é. A leitura da imagem fez a composição da atividade 1. E agora, nós já iniciamos na atividade 2, sobre o texto que nós lemos na aula passada, na aula de ontem. O gênero textual, reportagem de divulgação científica, ele tem a finalidade principal de popularizar a ciência. Ou seja, difundir, propagar o conhecimento científico, transmitindo informações a partir de uma determinada temática. Aí, da reportagem de divulgação científica que nós lemos na aula de ontem, qual que foi o assunto, o tema tratado no texto? Bem, se vocês se lembram bem, o assunto, o tema tratado no texto 1 é o envelhecimento verso padrões de beleza. Então, é uma reportagem de divulgação científica, ela tem um tom, olha só, ela tem um tom, mas de maior credibilidade, porque ela é feita a partir de um estudo da ciência. Então, esse texto que nós lemos ontem, ele trata do envelhecimento versus padrões de beleza. E nós já vimos o quanto as pessoas não conseguem lidar com o envelhecimento e querem ficar sempre jovens e são capazes de fazer loucuras para isso. Nós já sabemos. Qual a finalidade desse texto, do texto que nós lemos na aula de ontem? Qual que é o objetivo dele? A finalidade, então, do texto lido ontem é propagar conhecimentos científicos sobre o envelhecimento e a sua relação com os padrões de beleza atual. Então, é, ao mesmo tempo em que falamos do envelhecimento, mas é feita uma relação com o quê? Com os padrões de beleza atual. A próxima questão diz assim, os textos de divulgação científica apresentam uma linguagem clara, uma linguagem objetiva e impessoal. Você vai falar assim, Janete, o que é mesmo impessoal? É aquela linguagem que o narrador, quem escreve, se afasta. Ele não coloca a primeira pessoa, ele coloca em terceira pessoa para gerar maior credibilidade quando a linguagem é impessoal. Não é uma visão do eu que escreve, do eu lírico, ou do eu narrador que escreve, mas é uma visão de muitos, da ciência, por exemplo. Por isso, usa-se a terceira pessoa para impessoalizar a linguagem. Geralmente, com verbos na terceira pessoa e de acordo com as normas da língua padrão. Agora, eu quero que você retire do texto um trecho que comprova essa afirmação sobre a linguagem. Você poderia escolher vários trechos. Eu dei uma sugestão aqui, no ocidente, de modo geral, onde as sociedades encaram a vida como uma sucessão de períodos, envelhecer seria o declínio. Então, nessa, olha só, nesse trecho que eu dei para você como sugestão, você tem uma linguagem clara, você tem uma linguagem objetiva, impessoal, porque trata na terceira pessoa, e ela cumpre, segue as regras da norma padrão. A quatro, questão quatro, diz assim, a introdução nesse tipo de texto, que seria o primeiro parágrafo, apresenta e contextualiza o assunto, o tema, a ser tratado no decorrer do texto. Nós vamos reler a introdução, identificar o problema que nela é apresentado. Bom, se você quiser voltar lá no texto, para verificar, mas o problema apresentado no primeiro parágrafo é, o envelhecimento é um processo a ser combatido a qualquer preço. Esse é o problema, não é? Então, assim, é como se as pessoas não aceitassem o envelhecimento, o ficar velho ou velha. Na cinco, a contextualização na reportagem de divulgação científica é importante para que as pessoas entendam como aquele assunto com informações científicas é importante e está presente no dia a dia das pessoas, como, por exemplo, a prevenção de doenças por meio de vacinas. Você consegue perceber que assuntos da ciência estão presentes na sua vida e das outras pessoas? Comente sobre esse aspecto de a ciência estar presente na vida das pessoas e dê um exemplo. Bem, a ciência, ela está a todo momento, aqui eu coloco a resposta pessoal, porque aqui é importante respeitar a sua experiência com a ciência. Mas a todo instante nós estamos em contato com a ciência. Por exemplo, quando você se dispõe a, solta aí, não é? Divulga aí que vai haver uma campanha. Essa campanha vai imunizar você contra uma gripe muito forte, denominada de influenza, que todo ano ela vem com novos, né? Um novo formato. Então, a vacina que você tomou o ano anterior, ela não serve, ela precisa ser renovada. E aí você, não querendo, né, ter complicações com essa gripe, você vai tomar a decisão de quê? De ir ao posto, de se vacinar, não é? Então, isso é o seu contato cotidiano com a ciência, não é? Quando você, por exemplo, toma um determinado medicamento para algo que você esteja sentindo, você, esse medicamento, para ser lançado no mercado, ele passou por todo um sistema de pesquisas que duraram alguns anos, para depois ser lançado e agora você poder usufruir deste medicamento, desde um simples analgésico, que combate uma febre, uma dor, até medicamentos mais sofisticados. Então, esse é o contato que nós temos com a ciência no dia a dia, a todo momento. Aqui eu estou falando de forma bem rasa, mas você pode aprofundar na sua resposta. Vamos seguir comigo na tela? Bom, e agora a questão 6 diz assim, fato é algo cuja existência é inquestionável, isso é fato, não é? Real, verdadeiro, concreto. É um acontecimento que pode ser comprovado de diversas formas. Pode ser por meio de uma fonte confiável de documentos, pode ser por dados estatísticos, ou por alguma autoridade no assunto, por exemplo. Não é? Você vai retirar do texto um fato. Aqui, lá, tem outros fatos, mas aqui eu dou uma sugestão. Entre 2014 e 2016, o número de cirurgias estéticas cresceu 7,7% no país. Isso é um dado, isso é um fato, não é? E esse dado, ele é confiável, porque ele é estatístico, é a partir de um estudo. E tem outros fatos lá que você poderia ter retirado como fato, exemplo. Opinião é uma interpretação do fato, ou seja, é a subjetividade, é o modo de pensar e julgar do locutor emissor da mensagem. E eu gostaria que você identificasse e destacasse no texto duas opiniões. Então, nós estamos trabalhando nessa questão 6 e 7, o que é um fato e o que é uma opinião. Bom, eu dou como sugestão de resposta esse trecho aqui do texto. Em algumas sociedades, a beleza só é valorizada se possuir aspecto juvenil. O corpo idoso contemporâneo é representado e enaltecido se apresentar o semblante reconstruído, rejuvenescido e maquiado, quase sem o direito de ser flácido, acima ou abaixo do peso, enrugado e, por que não, mais frágil. Então, aqui, você observa características de que aqui o autor que escreveu o texto, nesse momento aqui, ele dá a sua opinião. Olha, ele fala, o corpo idoso contemporâneo é representado e enaltecido se apresentar o semblante reconstruído, rejuvenescido, maquiado, quase sem o direito de ser flácido, acima ou abaixo do peso, enrugado ou, por que não, mais frágil. Esses adjetivos compõem o que chamamos de opinião. O adjetivo é a classe gramatical que permite o reconhecimento da opinião. A oitava questão diz assim, na reportagem abordou-se sobre o envelhecimento versus os padrões de beleza. Também são informadas as formas de combater o envelhecimento. retome, retorne ao texto, você vai lá, retornar ao texto, identificar as formas de combater o envelhecimento que foram citadas lá. As formas de combater o envelhecimento citadas no texto são a cirurgia plástica e os procedimentos não cirúrgicos. dentre esses procedimentos menos invasivos, foram citados o preenchimento e a aplicação de toxina botulínica. Isso aqui é uma moda, a tal da harmonização facial, a tal de botox e tantas outras substâncias, colocar um fio para subir, não sei o quê, enfim, é tanta coisa que se tem hoje no mercado estético que as pessoas vão à procura desses profissionais de dois em dois meses, de três em três meses. Não é? Então, vamos seguir. Agora, nós vamos para a nossa última questão. O importante aspecto que deve ser considerado em um texto de divulgação científica é o rigor científico. O texto deve estar embasado em fontes confiáveis e deve ser desenvolvido com cuidado para que os fatos sejam assegurados. Essas fontes podem ser argumentos de autoridade, de especialistas no assunto, de um determinado órgão, entre outros. Identifique a seguir os argumentos que comprovam esse rigor científico. Está lá no trecho. Segundo pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, entre 2014 e 2016, o número de cirurgias estéticas cresceu 7,7% no país. O outro é, cada época e cultura tem sua maneira de olhar para o envelhecimento. Algumas poucas conferem imagem positiva à velhice, segundo a pesquisadora Ivânia Escura, doutoranda em comunicação e linguagens. É de autoridade. E o próximo, de acordo com Nádia Loureiro, Ferreira, psicóloga, mestre em gerontologia pela PUC São Paulo, especialista em neuropsicologia pela USP, é por meio de campanhas ostensivas nos meios de comunicação que o padrão de uma beleza jovial, ainda que para pessoas idosas, é disseminado. Bom, e aqui nós temos a 10. Na construção textual, deve-se estabelecer relações lógicos discursivas, ou seja, recursos que estabelecem sentido na organização do texto para produzir um efeito de sentido conectando as partes desse texto. Essas relações lógicos discursivas podem ser marcadas por conjunções, por advérbios, e muitas vezes são determinadas pela utilização de expressões de modo, tempo, explicação, comparação, oposição, causalidade, conclusão. No trecho, em determinadas comunidades da África, por exemplo, onde critérios de idade definem superioridade social, as mudanças trazidas com a velhice são vistas como bênçãos, porque o idoso, ele é considerado um ser concluído, próximo do divino e dos ancestrais. sábio e modelo a seguir. Diz a expressão, palavra destacada, estabelecem relações de exemplificação, quando ele fala, por exemplo, que é a palavra destacada, e de explicação, quando ele utiliza a expressão por que o idoso é considerado, a palavra por quê. Então, aqui nessa questão, não está destacado, mas são as expressões, por exemplo, e por quê, que é exemplificação e explicação. Bem, agora que terminamos, você tem, estudante, em continuidade, aos estudos sobre o gênero textual, reportagem, de divulgação científica, você vai ler a parte 2 do texto 1, envelhecimento e o combate às barcas do tempo, boa leitura. Então, você vai realizar a leitura desse texto, e assim que você concluir, concluiu a leitura do texto, fez uma excelente leitura, agora é hora do quê, turminha? Atividade. Olá, então, olha só, na tela comigo eu vou orientar vocês. A atividade, depois que você fizer a leitura do texto, lembrando que esse texto está exatamente, antes da página, está na página 14, 15, o texto que você vai ler para desenvolver as atividades na apostila, e lembrando que nós estamos trabalhando nessas aulas agora, com o material Revisa Goiás. Então, você vai pegar a sua apostila do Revisa Goiás, e essas páginas eu atualizei, porque antes eu passava a página do livro, do caderno do professor. Agora, essas páginas estão atualizadas, é página do caderno do aluno. Então, você vai responder as atividades de 15, das páginas 15 a 16, mas lembre-se, agora você vai ficar aí, com a leitura do texto, e logo após as atividades. Obrigada, até a nossa próxima aula.